Quando vai, cai a ficha que eu amo você Amém? 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 Muito boa tarde! Hoje é dia 30 de outubro, agora são 15 horas mais 57 minutos. Essa é a Rádio Nova 15, a sua Rádio TV. Nós estamos entrando no ar com o programa Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e nós ficaremos juntos até as 17 horas, tá bom? Até lá você pode mandar sua mensagem, a sua participação para cá através do nosso WhatsApp, que é o 19-99-68-1515. Olha que facinho que é o telefone da Nova 15. É o 19-99-68-1515. E hoje eu vou explicar para vocês quem é a nossa convidada. Ela é psicóloga graduada lá pelo Centro Universitário Hermínio Ometo, que é conhecido também como Uniararas. Ela atua na área clínica comportamental com crianças e adolescentes e também trabalha com adultos, né? E ela também tem um canal no YouTube, onde ela fala sobre a rotina das crianças e de comportamento, que ela vai explicar daqui a pouquinho para a gente. Seja bem-vinda ao programa Trocando Ideias. Isabela Cristina! Obrigada. Primeiro, quero agradecer o convite. Falar que eu estou muito feliz de estar aqui. É sempre bom poder compartilhar com o pessoal. A gente também acaba recebendo conhecimento quando compartilha. Então, acaba sendo uma troca. Ah, que bom. Eu que fico feliz. Era para a gente ter feito mais no começo do mês. Sim. Mas essa agenda... A Isabela não tem horário, viu, Fih? A Isabela... É difícil você marcar uma consulta com ela. Então, se você tem interesse, já vou falar para você. Marque o quanto antes que a Isabela tem agenda cheia. Isa, ainda conseguimos falar dentro do mês de outubro, que é o mês das crianças, né? A gente conseguiu fazer um encaixezinho. Deu tudo certo. Deu. No final, dá certo. Sempre dá certo. E a gente fala... Outubro, todo mundo conhece como mês das crianças. E acaba sempre falando disso, né? E aí, assim... A gente tem que falar da questão comportamental, da questão das crianças, né? Mas eu queria primeiro que você falasse para os nossos web telespectadores, assim, qual que é a importância de se começar a fazer terapia desde criança, né? Porque às vezes o pai acha que ele tem que... Só se a criança tiver algum distúrbio muito grande, que tem que levar no psicólogo. Gostaria que você falasse dessa importância de começar desde cedo, já fazendo terapia. A terapia, ela é importante e fundamental em qualquer época da vida, né? Todos nós precisamos. Todos nós temos convívio, relação com o outro o tempo todo. Então, é sempre... A gente está em constante mudança. Então, a todo tempo a gente... A gente precisa dessa... Dessa terapia. Em relação às crianças, Vêm muitas queixas, então... No sentido de comportamento. E, geralmente, não é nem a criança em si, mas os pais que não sabem lidar com essa questão. Então, para a criança é tudo muito novo, né? E, às vezes, a criança acaba ficando confusa com tudo que está acontecendo, mesmo no desenvolvimento dela. E aí, é muita curiosidade. Ela quer conhecer o mundo, quer descobrir tudo. E os pais acabam não sabendo como lidar com isso, né? Então, além do trabalho com as crianças, é importante esse trabalho com os pais também. Porque, na terapia infantil, os pais, eles acabam tendo participação ativa no processo. A terapia acaba sendo com a criança e com os pais. No sentido de eles estarem sempre presentes, né? A gente sempre chama os pais para dar um feedback, para dar um retorno, para auxiliar mesmo. Principalmente quando é mais novinho, né? Isa, quando você fala comportamento, queria que você explicasse, assim, se a questão de criança ser muito quietinha, aí a mãe fala, nossa, mas essa criança é muito quieta, não está normal. Ou se a criança é muito hiperativa, que a criança não para, aí a mãe fala, nossa, tem que levar essa criança num psicólogo, né? Qual são os dois extremos? E se tem algum pai que leva a criança sem ter nenhum desses extremos, porque já sabe da importância de se fazer terapia. Tá, respondendo de trás para frente. Sim, tudo bem. É bem raro a procura quando a criança não apresenta nada nesse sentido das extremidades. Sim. Né? Porque ainda é um tabu muito grande a psicoterapia. Sim. Né? A psicoterapia, muitas vezes, as pessoas enxergam como algo voltado para a pessoa que tem alguma loucura. É, tem problema, tem que ir no psicólogo. Isso. Então, é bem raro a procura para manter mesmo, para saber somente lidar com a criança, o desenvolvimento dela. Mas, em relação às extremidades, isso é muito de criança para criança, né? Cada criança se desenvolve de uma forma, cada criança tem o seu processo, o seu desenvolvimento. Tem umas crianças que são mais quietas, muitas vezes por alguma questão de timidez, até personalidade, né? Às vezes, o pai e a mãe é mais quieto, não tem como a criança sair agitada, né? Então, se a família toda é quieta, a criança vai ser mais quieta. Então, e se os pais são agitados, não tem como a criança ser quietinha. Então, e muitas vezes, essa questão da extremidade da criança ser muito agitada, muitas e muitas vezes é confundida com a imperatividade. Porque a criança gosta mesmo de pular, correr, é como eu falei no começo, né? Ela está se descobrindo, ela está descobrindo o mundo. Então, ela quer mexer em tudo, ela quer ter esse contato para descobrir, né? Para ela é tudo muito novo. Então, ela quer ter esse contato, porque para a criança é tudo muito... Ela precisa ter o concreto ali na mão dela, né? Ela precisa ter algo concreto para ela enxergar a concretude e ver que aquilo de fato é real, que aquilo de fato acontece. Por exemplo, se o pai falar para a criança, não desce correr na escada porque é perigoso, ela não vai entender onde está o perigo ali. Ela vai achar que é diversão descer correndo. Então, tanto que muitas vezes é uma dificuldade dos pais, né? Eu falo e ele não entende, mas é que é muito difícil para ele entender o que é abstrato, né? Porque é muito abstrato para a criança entender que ali tem um perigo. Porque ela não viu o perigo. Ela não passou pelo perigo. Como que ela vai saber o que é perigo? Então, ela tem que passar por aquela experiência para ela chegar à própria conclusão que é perigoso. Por exemplo, ela cair na escada e aí ela chega à conclusão, ela fala Ah, é verdade, machuca. Tipo assim? É, ela precisa ter algo concreto. Por exemplo, não precisa deixar a criança cair da escada. Mas simbolizar para ela, em alguma outra situação que não coloque tanto ela em risco, o que é o perigo. Porque muitas vezes a palavra perigo, ela não entende. Então, ela precisa que os pais colocam ali o que é perigo para a criança, né? Viu isso? É porque é muito interessante essa questão, né? Porque como a criança está descobrindo o mundo e os pais acham que é desobediência, talvez, né? Possam olhar como desobediência. E a questão da birra? Como que é essa? O que é a birra na criança? A birra na criança é uma forma da criança manifestar algo, né? Muitas vezes a criança tem dificuldade de colocar para fora. A gente até tem dificuldade de colocar uma emoção, um sentimento para fora. Imagina para uma criança que não sabe lidar com aquilo que ela está sentindo. Ela tem uma vontade e ela não sabe lidar com aquela vontade. E a forma como ela encontra para lidar é a birra. E aí é onde entra a questão do reforçamento. Muitas vezes os pais acabam cedendo a birra. Então, é reforçado dentro dela que ela fazendo a birra, ela vai ter. Sim. Então, ela acaba aumentando as vezes em que ela faz a birra. Porque ela entende que eu faço a birra, então eu tenho o que eu quero. Então, essa é a forma de eu lidar com o que eu estou sentindo dentro de mim. Então, muitas vezes, não é nem a culpa da criança o excesso de birra. Sim. Muitas vezes aquilo foi reforçado dentro dela. Viu? E, por exemplo, assim, vamos supor. Eu estou dentro do mercado com meu filho. Aí meu filho quer porque quer um brinquedo que custa um valor absurdo que eu jamais tenho condição de comprar. E essa criança começa a ter um ataque. Sabe? Igual o comercial. Eu quero brócolis! Brócolis! É raro querer brócolis! Né? Mas é que eu lembrei do comercial. Mas, assim, por exemplo, aí a criança começa... Eu quero, eu quero! Começa a se jogar no chão e dá aquele show. O que a mãe faz? Faz de conta que o filho não é dela e vai embora. Esquece e fala... Nossa, de quem é essa criança? E segue a vida. O que a mãe faz quando a criança tem um ataque de birra? Que a mãe está morrendo de vergonha por isso. Deixa que faça a birra e a vida que segue. Conta pra nós qual que é o pulo do gato aí. É importante ir sendo trabalhada na criança, desde sempre, essa questão da vontade. Então, como que os pais podem trabalhar isso? Vou dar um exemplo. Sim. Vai com a criança no mercado e aí fala... Nossa, filha, eu queria tanto comprar aquele arroz, mas ele é muito caro. Uhum. Então, eu não vou comprar hoje, vou comprar esse daqui que é mais barato. A mãe já começa a dar uns exemplos, assim. Sim. Por quê? No momento em que a criança faz a birra, a mãe consegue trazer o exemplo dela, né? Que a criança já viu, pra aquela realidade de que, filho, não é sempre que a gente pode. Você lembra quando a mamãe queria... Porque senão a criança entende que o pai tá fazendo aquilo porque não gosta dele, porque não quer dar pra ele e não entende que por trás daquilo tem um valor, né? Tem a questão do trabalhar pra conseguir, né? Que tudo tem um preço. A criança não vai entender isso, né? Se não for trabalhado nela antes, ela vai entender que... Ah, não. Nossa, meu pai me odeia. Meu pai não dá nada que eu quero. Chato. Entende? Então, é preciso um trabalho antes disso, porque na hora que a criança tá ali jogada no chão, não vai adiantar tentar convencer ela que aquilo é caro demais. Não vai adiantar ficar falando... Nossa, olha que feio. As pessoas tão te olhando, chorando. Uhum. Então, já aproveitando o gancho, quando os pais falam pra criança, nossa, olha que feio, você chorando, repreende a criança de que demonstrar uma emoção que ela não tá conseguindo lidar é feio. Uhum. Então, já acaba repreendendo e ensinando a criança de que você não deve demonstrar as emoções. E isso pode gerar coisas nela futuramente. Sim. De que ela vai acabar... É igual quando a mãe fala pra criança, engole o choro. Não chora. Sim. Acaba... A criança precisa colocar aquilo pra fora. Ela precisa. Ela precisa... Se a criança tá chorando, tudo bem a criança chorar. Se é uma forma dela colocar isso pra fora, tudo bem. Deixa que chore. Nem a gente, nem a criança, pode repreender as emoções, os sentimentos. Então, é importante o quê? A mãe acolher, né? Aquele momento da criança, o que ela tá sentindo, o que ela tá... E depois, ensinar a criança a lidar com aquilo que ela tá sentindo. Com aquilo que tá acontecendo com ela. Mas não é o melhor caminho repreender o que a criança tá sentindo naquele momento. Entendi. É como se a mãe quisesse julgar como o filho tem que se sentir com determinada situação, né? Sim. É muito difícil. E, às vezes, pra mãe, pro pai, que passou o dia inteiro trabalhando, tá com a cabeça super sobrecarregada. Muitas vezes, esse trabalho é difícil, né? Muito. De educar. Então, muitas vezes, os pais acabam, entre aspas, abandonando a criança. E a criança faz o que ela quiser. E, ai, só não me enche a paciência, né? Sim, tanto que muitos pais que levam as crianças pra clínica, eu aconselho a procurar também a terapia. Sim. Né? Porque, pra gente trabalhar certas coisas, certas demandas na criança. Mas os pais também trabalharem essa sobrecarga. Sim. Porque é tudo muito corrido, é trabalho, é coisas de casa, é a criança, é a vida externa, questões pessoais deles mesmo. A questão de marido e mulher ou, né, a questão de afetiva com outras pessoas, enfim. Então, querendo ou não, é muita coisa junto. E, muitas vezes, os pais não sabem lidar com aquilo e acaba descontando nas crianças. Sim, e não consegue nem lidar com seus sentimentos, quem dirá, ainda lidar com os do filho, né? Sim. E, Isa, hoje, assim, pensando nessa questão tecnológica, né? Nós, adultos, passamos muita parte do nosso tempo mexendo no celular. Isso é inevitável pra nós, adultos. E as crianças, elas também, volta e meia, estão com joguinho, seja no celular, seja outros joguinhos, enfim. E eu queria que você falasse assim, os pais, eles têm que impor horário, limite, pra, por exemplo, jogar, brincar. Que nem a Supernanny fazia, né? A Supernanny tinha a plaquinha de horas, né? Hora de acordar, hora de tomar banho, hora de comer, hora de assistir. A criança, ela tem que ter essa rotina? Como é que é? É muito difícil a gente colocar uma rotina pra criança quando a gente não tem essa rotina, né? Porque a criança, ela tem o adulto muito como reflexo. Espelho? Sim, então, eu acho que é fundamental essa questão do não deixar a criança de forma excessiva no celular, nas redes sociais, nesse meio. Mas é muito complicado também você impor uma coisa pra criança quando você não vive, né? Porque acaba que você não tem muito argumento pra acrescentar pra criança. Porque muitas vezes os pais falam, prejudica ficar muito no celular, faz mal. Olha só quanto tempo você... Mas os pais estão lá, no celular. Então, pra criança, é muito difícil entender como que prejudica se você tá no celular. Então, é importante, sim, a gente colocar, a gente impor esse limite. Mas é importante a gente seguir também e entender também que até pra gente essa forma, né, excessiva de ficar nas redes sociais é prejudicial. Então, na criança, eu determino o tempo. Posso determinar. Vai ficar meia hora no celular só. Sim, e é importante fazer um acordo com ela, né? Não impor. Tá. Vamos conversar. O que fica bom pra você e o que fica bom pra mim. Eu não tô impondo pra você. Você vai ficar duas horas porque é o que eu quero, porque é eu que mando. Porque isso já dá na criança um... Nossa, minha mãe é um saco, meu pai é muito chato. Só fica me dando ordem. Sim. Mas dá a possibilidade da criança aceitar mais, né, quando é colocado. Ai, tá bom, vai, vou ceder. Eu queria ficar mais, mas eu vou ceder porque foi um acordo. Não tá sendo ruim nem pra mim, nem pra ela. Sim. A criança aceita mais. Então, você consegue colocar ali a sua vontade, que é o limite, né? Você consegue ter autoridade, mas de uma forma aceitável da parte da criança. Ai, que beleza. É, tem que fazer um... todo um psicológico, né? Um jogo de manejo. É, um jogo. Ai, o que você acha? Duas horas tá bom pra você? Ai, tá bom, mãe. Tipo assim, tipo você pedindo pra criança. Praticamente isso, né, Isa? Isa, tem criança, pais, né, que reclamam da criança não dormir? Tipo assim, a criança, ah, meu filho não dorme. Acorda de uma em uma hora. Ou de... não quer dormir. Como é que é essa questão do sono? Sim, porque o sono da criança acaba afetando o sono do pai. É. Ainda mais quando é novo. A partir dos 4 pra 5 anos, o sono da criança começa a ser... Começa a ter uma longa durabilidade. Tá. Mas antes disso, é muito complicado, né? Esqueça, então. Até os 4 anos, não vai dormir bem. Não adianta. É dos 4 pra frente que você vai conseguir dormir. E é muito... é complicado porque não é algo que a criança faz por mal ou por querer, né? É muito por causa do organismo dela. Às vezes tem a questão do desfraude, né? Que pra ela é muito complicado. Pra criança e pros pais é muito complicado. Então, às vezes, a criança começa a acordar os pais por causa disso. E é preciso muita paciência nessa fase. Porque é uma fase que leva um tempo e exige muito. Sim. Então, precisa também de uma questão de paciência pra saber lidar com isso. E você sente que os pais têm paciência? Ou você acha que o pessoal tá meio... Olha, algumas pessoas têm um pouco mais de paciência. Pra outras, já é um pouco mais difícil. Mas eu acredito que é muito devido à rotina, né? Toda essa questão gera um desgaste. E no momento em que os pais vão... Ai, agora eu vou descansar. Agora eu vou dar uma relaxada da rotina do dia a dia. Tô sobrecarregada e tudo. Vou dar uma descansada. E aí o filho acorda. Às vezes os pais chegam, a criança chega do trabalho tarde, a criança dorme umas seis, sete horas. E aí é o momento que os pais vão, arrumam a casa, fazem as coisas, fazem a janta e tudo. No momento em que os pais vão descansar, a criança acorda. Sim. Então, isso acaba gerando um desgaste nos pais. Então, não dá pra gente também culpá-los pela falta de paciência. Porque pra eles também é muito difícil. Sim, eu imagino, né? Essa loucura, né? E aí seria legal o pai não deixar a criança dormir? Aquelas assim, né? Fica acordado, fica lá deixando a criança tentar fazer um jogo assim, pra que a criança durma mais à noite, cansar a criança, levar no parquinho, dar uma força. Vale isso, Isa? Então, é um dilema, né? Porque na mesma hora que é importante manter a criança acordada pra ela conseguir ter um sono melhor à noite, os pais também têm pais, né? Que, a depender da criança, não consegue fazer as coisas com a criança acordada. Então, é difícil nesse sentido, né? Mas essa questão que você falou do ter uma atividade extra pra criança é muito importante. Até pra ajudar na energia, né? Quando a criança tem muita energia, é importante uma atividade pra ela ajudar a colocar essa energia pra fora. Como uma forma de liberar. Essa atividade que você fala é, tipo, colocar no futebol, colocar pra praticar atividade física, pôr as meninas no balé, pôr as meninas pra dançar, pra queimar energia? Seria isso, essa atividade extra que você fala? Sim, algo que a criança goste. Essa questão que você falou também do balé, do futebol, enfim. Eu acho que é importante ter uma conversa com a criança pra ver o que ela gosta. Porque, às vezes, as meninas gostam de futebol e tá tudo bem, né? Sim, claro. Então, é importante conversar com o filho. Porque também, se você coloca ele, por exemplo... Vou dar o exemplo da menina no futebol. Se você coloca uma menina que gosta de futebol no balé, ela não vai se adaptar. E aquilo pode gerar nela algumas outras questões. Sim. Então, é importante ter essa conversa. Ai, filho, acho legal você fazer uma atividade extra. Alguma coisa pra você se divertir, conhecer outras pessoas, né? Sim, fazer amizade. Então, é importante ter essa conversa pra ver o que ele quer fazer e colocar numa atividade extra. Numa, sei lá, uma natação. Sim, tem várias opções hoje em dia, né? Sim, a aula de música, às vezes. Até ajuda, eu acho que, em vários aspectos. Até na questão da rede social, né? Que o tempo que a criança tá lá é um tempo em que ela vai... Não vai ter esse contato com a rede social. É. Isa, nós vamos falar com quem tá nas nossas redes sociais. Que o papo é sempre muito bom. E a gente esquece da hora. Não precisa falar com você que tá aí assistindo. A gente não esqueceu de você, não. Boa tarde a todos. Ó, o Conrado Júnior tá aqui com a gente. O Queiroz dos Santos. Boa tarde, Ricardo. Queiroz dos Santos. Que bom que você tá aqui. Olha lá, o Vander Drone chegou. Fala, Vandão. Tudo bem? Como você tá, Vander? Final de semana chegou, hein? Cestou. Alen Miranda tá aqui. Boa tarde, Alen. Tudo bem? Como vai? Mandando um abraço pra todos aqui da Nova 15. Cirléia Miranda. Falou sempre com ótimas entrevistas. Ah, que linda. Que bom que você gostou, viu? Olha, o Marcos Mendes Viola tá aqui. Sabe quem é o Marcos Mendes? O Marcos Mendes, ele vai vir aqui. Tocar uma viola com nós. Ah, que delícia. Vai. Daqui a pouco eu vou falar do show que ele vai fazer. Ele vai fazer um show bacana, viu? Tem a imagem do show aí? Eu já falo do Marcos. O Marcos Violeiro vai estar hoje. fazendo um evento. Tá fácil a imagem dele aí, Leno? Tá nóis? O Marcos Mendes vai fazer um show lá no Tabernas Beer hoje, viu? Lá na rua Riachuelo, número 1058, aqui em Piracicaba. Se você gosta de modão, hoje cestou, às 8 horas da noite. Não perca o show aí do Marcos Mendes. Tô esperando você aqui, hein, Marcão? Ó, você não escapa, hein? Olá. Quem mais tá aqui? Danilo Teles. Boa tarde, Danilo. Você tá bem? Nosso querido amigo José Roberto de Gáspore. Fala, Zé. Tudo bem, querido? Nada ainda. Você mais não foi lá ainda, viu? Oita, nós. O Zé deu umas orientações aí pra mim quanto à falta de água, viu? Gente, que bom que vocês estão aqui comigo, viu? Tô muito feliz. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Mas antes eu tenho que falar com você do Centro Médico Veterinário Reino Animal, tá? O Reino Animal, ele oferece o que há de melhor no serviço médico veterinário, disponibilizando aos seus clientes três consultórios, um moderno e equipado centro cirúrgico, sala de recuperação pós-operatória, dois ambientes de internamento, canis, apoio laboratorial de imagem e contém tudo o que você precisa aí, que o seu animal de estimação vai precisar, tá bom? Então, o Reino Animal, ele vai até você. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque eles têm uma unidade móvel que faz o atendimento e vai na sua casa, leva tudo que precisa pra fazer os procedimentos, todos os equipamentos necessários eles levam aí na sua casa, já faz a consulta, vacina o que precisar aí na sua casa, tá? É ideal pra quem mora em chácara, em sítio, tudo distante, que é difícil pra levar os animais, né? Tem bichinho que não anda de carro. Então, essa é uma opção boa. Você liga lá, eles levam lá o help móvel lá na casa de vocês e faz o atendimento aonde você estiver. Então, se você precisar de vacina, cirurgia geral, tratamento odontológico, ultrassonografia, microchipagem, o que for, tá? Eles têm tudo lá, viu? Além de uma equipe médica, ó, fantástica, ó, vale a pena. Se você não vacinou o seu animal ainda, vai lá no Reino Animal, liga lá, marca, vê o precinho da vacina, leva lá, dá a vacina, seu bichinho precisa, viu? O Reino Animal, ele deseja ser a cada dia a melhor opção pra vocês, tá? Se você quiser saber mais sobre o Reino Animal, eu falo pra você ligar lá, no 3432-4915. É facinho o telefone, 3432-4915. Ou vai lá já direto conhecer. Eles estão ali na Samuel Neves, pra você que é de Piracicaba, rua Samuel Neves, número 1867, lá no bairro São Judas. É facinho, é perto do fórum, tá bom? Fica aí minha dica pra você. Centro Médico Veterinário Reino Animal. Pode ir pro comercial pra nós? Nova 15. Ligue na melhor e entre nesse clima. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Nova 15. A rádio com mais de um milhão e meio de acessos, com programações inovadoras e dinâmicas, focada em bons conteúdos, oferece a você a oportunidade de divulgar sua marca de forma profissional, com garantia de um bom retorno. E nesse período de quarentena, disponibilizamos a promoção Seu Delivery na Nova 15. Testemunhal publicitário de segunda a sexta em toda a nossa programação. Consulte condições especiais para divulgar o seu comércio com pacotes que cabem em seu orçamento. Para maiores informações, ligue 19-989-642528. 19-989-642528. Nova 15. A sua rádio TV. Alto astral. Maior clima. Nova 15. Ae, estamos de volta com o programa Trocando Ideias. Não posso deixar de falar para vocês da ação solidária que a Nova 15 está fazendo. A imagem é essa aí que vocês vão ver. Uma ação que nós estamos fazendo aqui, os amigos da Nova 15, a sua doação é a melhor refeição. Nós estamos arrecadando alimentos. O pessoal vai entregar provavelmente no dia 8, agora de novembro. Então, se você tiver a condição de doar, entre em contato com a gente, avise a hora que você vai vir entregar a sua doação aqui para a gente. E nós vamos aí fazer umas entregas que tem muita gente precisando. E com certeza, se você colaborar, a gente consegue atingir mais pessoas ainda. Só peço que você mande uma mensagem no WhatsApp avisando que você está vindo para o pessoal receber vocês, tá bom? Fica aí a nossa dica para quem quer fazer uma ação solidária. Junte-se aí aos amigos da Nova 15. e vamos fazer com que as pessoas não passem dificuldade, né? Gente, eu tenho que falar de um negócio para vocês que vocês não podem deixar de ficar sabendo. Que a oficina dos óculos aqui de Piracicaba, ela é especializada em conserto de óculos, tá? Vocês não me veem de óculos, mas eu uso óculos sim, tá? Eles têm mais de 30 anos de experiência no mercado, tá? A oficina dos óculos, eles trabalham com venda, com conserto de óculos em geral, tá? Tanto de grau, enfim, óculos de sol, você leva lá que eles consertam tudo, tá? Seja tanto em acetato quanto metal, eles resolvem. Se cair algum parafuso aí, você fala, nossa, vou ter que comprar outro óculos. Não. Você leva lá que eles colocam. Esses dias eu estava com o parafusinho da perninha do óculos, estava frouxo. E eu apertava em casa, ele tornava, tinha espanado, sabe? O parafusinho, falei, aí eu levei lá na ótica, eles consertaram pra mim, trocaram o parafusinho do meu óculos, cincão, baratinho, trocou, trocou as borrachinhas que vai perto do nariz, deu um trato no meu óculos, meu óculos ficou parecendo um novo. E é baratinho, gente, vai lá na ótica lá, conserta seu óculos, não fica aí com óculos tudo bagunçado aí. E tem óculos de sol, tudo que você imaginar. E se você precisa fazer a sua lente, leva lá que eles estão com o modelo de armação em promoção a partir de R$ 49,99. R$ 50,00, você já sai com óculos top aí, tá bom? Então, se você comprar o seu óculos de sol com a oficina dos óculos, né? Ou fazer manutenção e ajuste, né? Caso seja necessário, é por conta deles lá o conserto simples, tá? E eles entregam até em uma hora, dependendo do modelo e o conserto que for, né? Também não adianta levar um negócio muito estragado lá, que não dá pra resolver uma hora, né, gente? Vocês têm essa noção, né? A oficina do óculos, elas têm duas unidades. Uma fica no centro de Piracicaba, que fica na rua Benjamin Constant, número 894. O telefone lá, 3371-1836. 3371-1836. E tem a loja lá de Santa Terezinha, que é onde eu moro, que é onde eu levo meus óculos. Que é a loja 2, que fica lá na rua Virgílio da Silva Fagundes, número 599. É facinho de achar, fica na esquina, tá? Em Santa Terezinha. O telefone de lá de Santa Terezinha é o 3377-0836. 3377-0836. Oficina dos óculos, tá? Leva seus óculos tudo lá, você vai ver que joinha que vai ficar. E eu vou continuar meu bate-papo com ela, minha convidada, linda, maravilhosa, que veio aqui, Isabela Cristina, falar das criançadas, que é a criançada da dor de cabeça, os pais ficam tudo de cabelo em pé, não sabem o que fazer com os... você não sabe o que fazer com o seu filho? Leva lá, Isabela, conserta. Até a Isa. A Isa dá um jeito, a Isa põe todo mundo pra fazer terapia, todo mundo fica, ai, em paz, né, Isa? Isa, fale pra mim, as crianças que estão indo lá no seu consultório, elas têm alguma queixa durante esse período da pandemia ou não? Eles estão de boa. A queixa que as crianças mais apresentam, né, nesse período com tudo que tá acontecendo, é a falta da escola, por incrível que pareça. Ai, não acredito, as criançadas estão sentindo falta de ir na aula? Ai, acho que é por causa dos amiguinhos, né? Sim. É. Eles sentem falta desse contato, né, porque por ser criança, acaba... a criança gosta muito dessa interação, né? Então, eles não sentem falta de estudar. Nada disso. É dos amiguinhos. Eles sentem falta dos amiguinhos, da professora. Então, eles trazem essa questão da saudade, né, do brincar, porque muitas vezes, lá na casa deles, às vezes tem irmão, mas às vezes não brinca, às vezes é filho único. Então, eles sentem essa falta. Sim, né? Então, a demanda que eles trazem é essa... o que eu faço com a saudade que eu tô sentindo dos meus amiguinhos, né? Fora o medo. Pra eles, acho que é algo muito abstrato, como eu falei no começo, né? O fato da pandemia, né? O que é isso? O que que tá acontecendo? O porquê eu não posso ir pra escola? O porquê eu não posso ver os meus amigos? O porquê eu não posso sair? O porquê eu não posso fazer as coisas que eu fazia antes? Então, eu acho que eles... as crianças, elas captam muitas coisas, né? A gente pega no ar, né? Absorve muito. Então, às vezes os pais comentam em casa, às vezes não é nem pra criança, sabe? Às vezes os pais não colocam medo na criança, mas a criança acaba absorvendo as coisas que é falado. Às vezes, jornal, né? Às vezes os pais estão ouvindo jornal, a criança tá brincando lá no cantinho da sala. Mas ela tá ali brincando, mas ela tá absorvendo o que tá sendo falado. Então, diretamente ou indiretamente, elas acabam captando isso, né? Acabam absorvendo isso e traz pro atendimento esse medo. Medo de perder as pessoas que gostam, medo de se perder, né? Perder... morrer mesmo, né? Medo da morte, medo do desconhecido. Sim. Porque não é algo visível. É. Né? Então, eles não entendem. E aí, é importante a gente trabalhar essa questão, né? Como que eu lido com essa saudade? Como que eu lido com essas emoções? Né? Como eu lido com medo? Aí, é importante trabalhar com ela a questão de como que eu posso fazer pra se prevenir, né? Pra ver se diminui um pouco o medo da criança, pra ver se a gente consegue trabalhar essas questões. Pra isso não se tornar tão intenso, a ponto de atrapalhar ela nas outras relações, nas outras coisas. E durante esse período de pandemia, você tava fazendo os atendimentos online? Com as crianças também? Com todo mundo? Como é que tá lá? No começo, eu tava fazendo só atendimento online. Sim. Então, as crianças... Eu não tava fazendo com as crianças os atendimentos online. Mas depois, ela... Depois eu comecei a voltar com os atendimentos tanto presenciais quanto online. E aí, as crianças começaram a retornar pros atendimentos. Certo. Hoje, eu faço alguns atendimentos online com as crianças, mas depende muito da criança, né? Tem criança que se adapta ao atendimento online. Porque o atendimento online, a gente consegue fazer algumas atividades, né? Consegue fazer algumas brincadeiras e tudo. Mas precisa ali tá mais quieto, tá mais parado, né? Então, dependendo da idade, a criança não consegue. Porque o atendimento, a psicoterapia infantil precisa dessa interação, né? A gente trabalha com desenho, brincadeiras, jogos. Porque muitas vezes a criança não consegue manifestar pela fala, de forma verbal. Então, precisam ser coisas não verbal. Então, porque... Ai, eu sinto medo. Às vezes ela não consegue falar que sente medo. Mas a partir, talvez, de um desenho, de um jogo, de uma brincadeira, ela consegue verbalizar esse medo. Ah, é? Assim que funciona? Sim. Não é a partir da fala. Mas, através de um... Eu faço muito jogo, música, historinha. Então, fantoche, todas essas coisas. É que depende da idade, né? Sim. Então, a gente trabalha a partir disso. Porque a criança sentar e conversar... Tem criança que não funciona. Tem criança que gosta mais de conversar, de falar, de interagir. Mas tem criança que gosta mais do brincar mesmo. Então, a gente usa esses meios pra poder interagir com a criança. Pra poder trabalhar essas questões. Trabalhar as demandas. Entendi. E aí, as queixas que eles levam também é de não ir na escola. E de pai e mãe, assim, reclamam? Tipo, ai, minha mãe não sai do celular. Tem alguma coisa assim? Sim. As crianças sentem muita falta de interação ali. Elas... Às vezes, elas trazem a queixa de que eu me sinto muito sozinha em casa. Ainda mais na pandemia, né? Porque, às vezes, quando a gente tava na rotina normal... Às vezes, os pais levavam na casa de algum amiguinho. Levavam no parquinho. E, às vezes, em casa. É mais difícil pros pais essa questão do que eu faço. O como que eu brinco. Porque, muitas vezes, os pais não sabem como brincar com a criança. Então, a criança traz essa queixa de que... Ai, meu pai fica muito no celular. Meu pai não sai da TV. E eu queria brincar e não vai. Então, eles sentem... Acaba sentindo essa falta e é uma das demandas. Das queixas deles, né? Viu? O que eu queria saber? Tem ciúme entre irmão? Assim, reclamação? E eu queria que você falasse assim... Tipo assim, é o pai que reclama do filho? Assim, como que eu posso dizer? Pera, deixa eu pensar. No sentido de o pai vai lá e fala assim... Ah, eu tô achando que ele tá muito enciumado em relação ao irmãozinho. Tipo assim, você consegue pegar isso durante o atendimento? Trabalhar isso? Dá? Sim. Tem essa queixa dos ciúmes. E, muitas vezes, é apresentado tanto pela criança quanto pelos pais. Então, às vezes, é uma queixa que os pais já apresentam. Traz logo... Ah, eu trouxe por causa da questão dos ciúmes. E, às vezes, a criança, no atendimento, acaba manifestando os ciúmes que os pais, às vezes, não perceberam. Então, por exemplo, a criança tá muito agressiva. E os pais não sabem o porquê a criança tá agressiva. E, no atendimento, a partir do desenho, da brincadeira, a criança manifesta que tem ciúmes do irmão. Então, a gente pode acabar associando os ciúmes com a agressão. É uma forma da criança manifestar aquilo. Colocar aquilo pra fora. E aí, a gente tem que trabalhar essa questão dos ciúmes. Que é uma... Que é... A criança tem que aprender a lidar com aquilo. O que é isso que eu tô sentindo? Porque, muitas vezes, ela não sabe o que é o ciúmes. O que eu tô sentindo. E como lidar com esses ciúmes que eu tô sentindo. Sim. Né? Porque, muitas vezes, é alguma questão relacionada à insegurança. Muitas vezes, é uma diferença que os pais acabam fazendo de fato. Então, a gente trabalha com a criança. E, como eu falei com os pais também, diretamente pra criança, muitas vezes, ir percebendo que essa questão dos ciúmes é algo que ele... Na percepção dele. Mas que talvez não esteja, de fato, acontecendo. Então, é importante a gente trabalhar essa questão com a criança. Pra criança saber lidar com esses ciúmes. É. Então, tem... É, resumindo. Entra o filho e entra o pai e a mãe junto pra conseguir fazer um negócio de acordo, né? Porque também não adianta só o filho fazer terapia. Depois, o pai e a mãe chegam em casa e não conseguem lidar com a criança. Não adianta, Amália. Muitas vezes, os pais querem... Os pais levam e querem que a gente faz milagre. Sim. E não dá, né? Então, eu faço os atendimentos com as crianças. Primeiro, o atendimento eu faço com os pais, né? Pra ver o que eles trazem de demanda. Os outros atendimentos eu faço com a criança. Aí, dependendo da idade da criança, depois de uns quatro atendimentos com a criança, eu chamo os pais pra dar um feedback pra ouvir, né? E pra auxiliar eles. E aí, se a criança for de uns 10 anos pra frente, o tempo demora um pouquinho mais. Hum, entendi. Mas, se a criança for mais 9 anos, de uns quatro atendimentos, de quatro em quatro, eu vou chamando os pais. Porque os pais, como a gente falou, precisam ter um papel ativo nesse processo. Porque, senão, a criança não vai adiantar a psicoterapia com a criança se os pais não tiverem essa participação. É, os pais têm que colaborar também, porque senão não resolve, né? Você fica falando que seu filho tá indo na terapia e não tá resolvendo, você também não tá fazendo sua parte, daí não resolve, né? Isa, nós vamos mexer de novo. Porque tem muita gente nas nossas redes sociais falando com a gente. Vamos de alô, alô. Aí, DJ Dan Silva tá aqui com a gente. O Vander Drone passando aqui falando assim, ó. Boa tarde, Mariana e Isabela Cristina. Um abraço do Vander, da Vander Drone Piracicaba. Um abraço pro Vander. Vander, bom final de semana, hein? Se você precisar de foto aérea, o que você precisar de filmagem, casamento, da sua fazenda, suas propriedades. Eu, por exemplo, eu vou contratar o Vander, quando eu comprar minha fazenda, só pra ele filmar as cabeças de gado, tudo lá. Então, se você precisar fazer uma imagem aérea da hora, foto, filmagem, você contrata o Vander da Vander Drone, que você não se arrepende. Ai, quando eu ficar rica, eu também vou chamar. É, aí você sobrevoa todas as suas propriedades lá, Isa. Ó, o Marcel Zotelli tá aqui, Jorge Bezerra, Juliana Barbosa Previtale. Boa tarde, Ju. O Rick tá aqui também. Caseiro Burger, Fábio Ferreira também tá aqui com a gente. O Richard Oliveira tá aqui também. O JP chegou. Fala, JP, tudo bem? Ó, o Marcos Gilberto Batista tá aqui também. Olha que legal, bastante gente ligada no programa Trocando Ideias. O José Roberto de Gaspari também mandou uma mensagem aqui pra gente, que eu já vou ler, viu? Ah, Maria das Graças. Um beijo, Mariazinha. Ó, pessoal lá de Três Corações, Minas Gerais, acompanhando o Trocando Ideias. Walter Martins, a Cirléia Miranda mandando boa tarde pra gente. O Manuel Lourenço Neto, Evandro Jamariano, Danilo Teles, tudo mundo ligado no Trocando Ideias. Quer mandar um abraço pra alguém, Isa? Quero mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo, pra todos os meus pacientes, pra todo mundo que me acompanha nas minhas redes sociais, no meu canal. O José Roberto de Gaspari falou assim, ó, o filho da minha ex-chefe era um espetáculo de criança. E ele tinha noção do porquê ela não tinha determinada coisa, não comprava determinada coisa pra ele, que ele chegava até a falar pras pessoas assim, ó, meus pais não podem comprar. Olha que lindinho, bem consciente, né? Sim. Os pais que ensinam, Isa, né? Tem que ser, né? Sim, porque a criança por si só, a criança pode ter este entendimento, mas é preciso ser trabalhado isso nela, né? Olha lá, o Carlos Alberto de Souza tá aqui com a gente. Olha lá, o Vander Doni falou assim, ó, boa tarde, Mariana e Isabela Cristina. Como ajudar as crianças quando estão com estresse ou muito ansiosas? E eu, com os meus 48 aninhos, faço voo de drone. Ah, vá! Nós sabemos, Vander, você acha que não? Nós já mandamos aqui, já falamos pra todo mundo que quiser contratar o seu serviço, chamar o Vander. E como é que faz, Isa, quando as crianças estão muito ansiosas, muito estressadas? A criança fica estressada? Dentro da realidade de cada um, eu sempre falo que o adulto tem as suas preocupações, né? Sim. O adolescente tem outras e a criança tem as dela, né? Cada um dentro de uma realidade, dentro ali do seu desenvolvimento. Então, a preocupação do adulto, muitas vezes, é com trabalho, é com conta, né? Da criança, às vezes, é o brinquedo quebrado. Sério, Isa? Mas é, né? A criança não vai ter essa preocupação com conta. E muitas vezes, os pais falam, né? Você nem tem idade e tá desse jeito estressado. É, não tem conta pra pagar, não tem que acordar cedo. Eu que acordo cedo, eu que pago todas as contas aqui. Você tá estressado por quê? Você não faz nada da vida? Só estuda? Não é assim? Sim, é desse. Quase típica de pai e mãe, não é? Então, as crianças também têm essa preocupação dela. Ah, quebrou meu brinquedo e agora o que eu vou fazer? Acabou minha massinha, minha geleinha, grudou tudo sujeira. Esse tipo de preocupação é, né, Isa? É. Vocês dão risada, mas é isso mesmo, gente. Slime, né? É, grudou tudo, terra nos meus slimes. Aí, a criança fica estressada. E você acha que não, que as crianças não ficam estressadas. E tá tudo bem a criança ter esse estresse. É, normal, né? Normal. E é importante a gente acolher, né, aquilo que a criança tá sentindo. E ver de que forma que a gente pode lidar com aquilo. E muitas vezes a criança não consegue resolver o problema sozinho. A gente, às vezes, não consegue resolver os problemas sozinho. Nem nós estamos resolvendo os problemas sozinhos. Você imagina os pobrezinhos. Então, é importante naquele momento... Por exemplo, vou dar o exemplo do brinquedo quebrado. Sim. É importante os pais mostrarem possibilidades pra criança, né? Ai, nossa, o brinquedo quebrou. A asa do avião quebrou. Sim. A criança fica... Arrasada. Estressada. A criança fica nervosa, chora. Então, acolhe o que a criança tá sentindo. Porque o sentir é muito fruto dali do que tá acontecendo, das nossas relações, né? Do que aconteceu no momento. Então, acolhe o que a criança tá sentindo. Depois que a criança acalmar, vamos pensar em possibilidade. O que a gente pode fazer com a asa do avião que tá quebrada? Entendi. A gente pode modificar o brinquedo. A gente pode colar a asa. A gente pode brincar de outra coisa. Então, mostrar pra criança que a gente tem um problema. A gente sentiu, né? A gente se permitiu sentir a chateação, a tristeza, o estresse. Tá tudo bem a gente se permitir sentir. E agora a gente tem que ver o que a gente faz com o que a gente tá sentindo. Ajudar a resolver o problema. Isso. A Esvalta Rosa de Souza falou boa tarde a todas as maninhas da Nova 15. Tenham todos um bom final de semana. Boa tarde pra você também, Esvalta, que você também tem um final de semana excelente, viu? Mas se cuida aí você e sua família, porque não acabou, viu? O negócio é sério, viu? A pandemia tá aí ainda. A gente não pode abrir mão. A gente tem que continuar se cuidando. Matheus Pedroso falou assim, boa tarde, minha amiga querida, Mari. Tudo bem com você? Hoje o cantor Marcos Mendes vai tá lá às 20 horas na lanchonete Taberna Beers. E também no restaurante Enseada. Só que na Enseada ele vai tá no domingo, às 5 horas da tarde, tá? Então, se alguém quiser, é pra entrar em contato lá, não sei, entra lá em contato com o Matheus Pedroso pra conseguir convite. Tem que comprar convite, é? Então tá bom. Ah, é a imagem que você mandou. Ah, agora que eu entendi, Matheus. O Matheus mandou as imagens pra mim passar. Mas a gente já colocou as imagens antes, Matheus. Obrigada, viu, querido, de ter mandado as imagens aí. Um beijo pra você e um beijo pro Marcos Mendes, que vai tá fazendo um monte de show aí. Mas não posso deixar de falar do canal. A Isa tem um canal direcionado pras crianças, chama ABC das Emoções? Isso, ABC das Emoções. E aí, o que que me conta? Por que que você criou esse canal? Rapidinho que o nosso tempo tá acabando. Tá, o canal veio justamente na época da pandemia e justamente por, é, eu pensei no canal quando eu falei que muitas vezes os pais não conseguem pensar em possibilidades pra trabalhar com as crianças, né, pra fazer atividades com as crianças dentro de casa. Então o canal é voltado pra isso. Nele eu trago algumas atividades que as crianças, é, pra fazer com as crianças, né, eu ensino os pais a fazer e nele eu falo algumas questões que podem ser trabalhadas nesse, nessa brincadeira. Entendi. Então, concentração, imaginação, é, as questões de psicomotor. Então, nele eu trago a brincadeira e falo o que a gente, o que a gente consegue trabalhar é, no canal. E tem alguns vídeos, é, relacionados pra questões dos adultos também. Ah, é legal, é bom também mandar algumas coisas pros adultos, porque os adultos também tá todo mundo perdido, viu? Pensa que é só você que não sabe o que vai acontecer, tá todo mundo no mesmo barco, né, Isa? Todo mundo. Então, pra quem quiser seguir o canal dela, da Isa no YouTube, é ABC das Emoções. Isso, ABC das Emoções. Então, segue lá, que você vai conseguir pegar algumas dicas lá de como você vai se virar aí durante esse período na sua casa e com a sua criançada, né? Isa, fale uma coisa. Você atende por convênio? Você atende particular? Como que é quem tá assistindo a gente e fala, nossa, preciso passar com essa menina porque tá feia a coisa aqui. Como é que é que o pessoal pode fazer as consultas? Eu atendo por convênio. Sim. E atendo de forma particular também. Então, é só tá entrando em contato comigo. Pode entrar em contato comigo pelo meu telefone. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Se mandar uma mensagem no canal também, a gente conversa, não tem problema. Meu Instagram é arroba psicólogaisabela.c E o meu telefone é 19-999-50-25-16. Aí pode tá mandando uma mensagem que a gente conversa. E aí o pessoal que tá em casa e tá pensando assim, Ah, eu não vou sair de casa pra ir em consultório. Não, eu tô com medo, tô me sentindo ansioso pra ficar pegando ônibus, de repente, pra ir no consultório. Ou a gente tem muitos web telespectadores que são de fora da cidade, né? Você faz atendimento virtual? O pessoal deposita dinheiro e faz a consulta? Como é que é? Sim, eu faço atendimento online. Aí a gente pode conversar, o melhor meio de fazer, via WhatsApp, Skype, meeting, enfim. Aí eu converso com a pessoa e a gente acerta. Essa questão de pagar. Não é porque você não tá afim de ir no consultório que você não vai passar por terapia. Paga antes, marca o horário, passa com ela. É facinho, gente. O que você não pode é abrir mão de fazer terapia. Você tem que fazer terapia, você tem que se cuidar e tem que cuidar dos seus parentes também. Sim, saúde mental é prioridade, né? Exatamente. Saúde mental é prioridade. E eu não posso deixar também de falar com vocês uma coisa importantíssima, tá? Que é do The Body Shop. A The Body Shop, se você não sabe, foi a primeira marca de beleza a se inspirar e buscar na natureza os melhores ingredientes para os produtos naturais que eles produzem, tá? Os produtos deles são 100% vegetarianos, 70% veganos, tá? E nunca foram testados em animais. Então, se você tá cansado de saber que o povo usa até pra fazer batom, eles pegam a cera da abelha pra fazer o batom, então, assim, acabar com essa questão de exploração animal, que muitos cosméticos fazem isso, se você é dessa turma aí que se preocupa com o meio ambiente, com os bichinhos, com tudo, convido você a conhecer a The Body Shop, tá? Ela foi fundada em 1976, lá na Inglaterra, tá? E aí ela foi se consolidando mundialmente, né? Devido a essa filosofia em relação aos cuidados com o meio ambiente e também essa responsabilidade social nos negócios, tá? A qualidade dos produtos também é um dos pilares da marca, tá? Que roda o mundo inteiro em busca de ingredientes naturais e exclusivos e também de pequenos produtores artesanais, tá? A The Body Shop tá localizada no Shopping Piracicaba, tá? Eles pedem pra vocês acessarem o Instagram deles e conferirem, tem cada coisa legal de sugestão pra dar final de ano, tá aí já. Já tem que começar a pensar em presente. E também, se você quer ter uma rotina melhor, né? Com produtos que você sabe a procedência, entre em contato com o pessoal do The Body Shop, tá? Eu tenho certeza que você vai amar, tá? Ou entre em contato através do WhatsApp. O telefone é 984415891. 984415891. A loja tá aberta de segunda a sábado, das 10 às 10. ou se você não quiser também ir na loja e ainda tá nessa questão de não sair de casa, você compra pelo WhatsApp e retira através ou do delivery que o pessoal leva na sua casa os produtos, ou você passa lá no Shopping, eles já ficam te esperando, você passa em sistema de drive-thru, paga, pega e nem precisa entrar no Shopping, tá? Então, eu faço aí meu convite pra você conhecer os produtos da The Body Shopping, lá do Shopping Piracicaba. Um beijo pra todos vocês que estão nos acompanhando. Isa, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, querido. Muito obrigada por você ter vindo, por você ter topado, que eu enchi a paciência da Isa pra vir. Não, a gente tem que ir, porque é mês de dia das crianças, você tem que ir lá falar pra criançada, e deu tempo, veio. Isso que importa. O trabalho, né, o trabalho na psicoterapia é um trabalho voltado pra saúde mental, e todo mundo tem que olhar pra essa questão da saúde mental. Como foi falado, é uma questão ainda em tabu, mas é importante a gente priorizar essa questão, porque a nossa saúde mental, ela tem relação com todas as áreas da nossa vida, né? Então, cuida de você, das pessoas que estão perto, das crianças, vamos olhar pras crianças, porque muitas vezes a gente fala, ai, a criança não tem questão, e tem sim, e muita. Então, vamos se cuidar, vamos ter empatia uns pelos outros. E muito obrigada pelo convite, e é isso. Obrigada, Isa. Eu que agradeço você por ter topado meu convite, ter vindo. Realmente, eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar pra alguém, e alguém vai fazer uso desse conteúdo, eu tenho certeza disso. Muito obrigada, gostaria de agradecer ao Lennon também, que deu uma força aí pra nós, valeu, Lennon. Agradecer você, nosso web telespectador, que ficou ligado nessa tarde maravilhosa com a gente aqui, tá? Mandar um beijo pra Cheilinha, pro Ricardo, pro Superbrendão, boa tarde também, Matheus Pedroso, todo mundo ligado aqui no programa Trocando Ideias. Então, um beijão pra você, se cuida, a pandemia não acabou, hein? Se cuida. Um super beijo pra você, segunda-feira nós estamos de volta, um excelente final de semana, beijo pra você e até mais. Fui! E aí Obrigado.